O que aconteceu com a sua oficina? Esses soldados filhos da puta. O capitão do Ptolemeu me viu fazendo uma espada e me acusou de ser um rebelde. E ele não errou. Pegaram minhas ferramentas! Ah, malditos. Se o A inteira precisa de um ferreiro. Até eu. Não posso te ajudar, Bayek. Não até pegar de volta o martelo e a tenaz e aquele capitão feio igual a Pepe parar de me encher. Onde eu posso achar esse capitão com suas ferramentas? No pé das colinas ao oeste daqui. Acampamento Chetje. Vou trazer as ferramentas. E dar um jeito no capitão também. As coisas do PNP estão no acampamento Chetje. E o capitão que está por trás disso? Ele está no acampamento Chetje. E o que é que você está indo para a minha vida? Não. Ainda não. Eu quero que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ptolemeu, ele trouxe muito sofrimento a todos nós. Morra, férmio! A estátua foi destruída, mas não os homens por trás dela. Meu velho posto de Mejjai seria bom levar a Seno pra lá. Ah, nesta área é restrita. Ei, o quê? Muito devagar! Ei, está você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, não é uma visão agradável. Essa é pelo meu amigo. Ei, né? Você não vai escapar! Tchau, tchau. As ferramentas... E isso é tudo. O BNP vai ficar feliz com a notícia. 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 Eu vou ficar feliz com a notícia. Mãe... O Círculo de Pedra. Vim aqui com o Kemo não faz muito tempo. O Círculo de Pedra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou chamar as tropas Que? V콩 LibYour Imploro, me deixe sair Pela minha família O que que quebra que diga a voces? Não sei de nada! Vou pegar ele! Calarde! Atacar! Posso acertá-la! Não sei de nada! Ei! Tem um problema aqui! Posso acertá-la? É muito forte! Não sei de nada! Não sei de nada! Não sei de nada! É muito forte! Não sei de nada! Não sei de nada! É muito forte! O que é que vai fugir? O que é que vai fugir? O que é que vai fugir? Ei, que bruto! Ei, o quê? O que é que vai fugir? Peguei! Alave! Chegou a hora! Chegou a hora! Pegarei! Você já... Paranjeado! Vai ter uma perfeição! Tenho um alvo claro! Aí está você! Entendo! Fim! Você não vai escapar. Vou estripar. Aí está você. Ele é meu. Olha os abertos. Não vão me esforcar. Não vão me esforcar. Não, meu. Me deixem falar com a minha mulher. Imploro, me deixe. Bayek, é você? Me tira desse lugar? Espera. Bayek, onde você está indo? Imploro, me deixe. Raptaram mais quatro sacerdotes. Rezo para que estejam vivos. Se esconda aqui. Quando tiver certeza que não tem ninguém, vá para longe do templo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu não fosse sacerdote, ia amassar suas cabeças. Se tem alguém aí, me deixe sair e lutar. Nada, mas é bom ficar de olho. Ei, fiquem com as armas em mãos. Ninguém pega a gente hoje. O que? Estranho. Estranho. Alguém me tira daqui! Vamos pegar o verbo e acabar com ele. Tem alguma coisa errada. Olhos abertos. Eu vou te achar, aí também vou te matar. Tem alguém aí? Vão todos se danar. Você está bem? Espancado e ferido. Mas posso andar. Fique escondido até conseguir escapar do templo. O que? Olhos abertos. Não vão desligar. Entendido. Estou prestando atenção. Muito bem... Não sei se você está na sua casa... Somos o Moro. Alguém quer aprender uma última lição na vida. Ei, protejam o Neb! Mas o que é isso? Somos um muro! Lutem juntos! Estamos com problemas. O que? A vantagem é nossa! Paragem! Aqui! Aqui! Seu desgraçado! Ei, tem um problema aqui! Tem um alto claro! Tem um alto claro! Canta! Canta! Música E aí, gente! Música Lutem juntos! O que é isso? Atrás de mim, querido! Eu vou te matar! Você vai sofrer por isso! Ei! Problema aqui! O que é isso? Aqui você não vai passar! Eu vou te matar! Lutem juntos! Lutem juntos! Lutem juntos! Oh, notícia. Seus problemas vão acabar num instante. Os deuses não vão te perdoar. Você se dedicou muito pra conseguir ser tão idiota. Não podem nos prender assim. Não pode nos prender. Deve ter realçado seus portes e se tornar meu nuco. Os deuses não faltam. Não podem nos prender. Se virar mais caramba. Se virar mais caramba. Se virar mais caramba. É ódio. Se virar mais caça. Essa es Liliana. Falando. É ódio. Se virar mais cav Additional 관심. Para nossas privadas. Bajek, é você mesmo! Graças aos deuses, isso tem que terminar. Se esconda aqui até que dê para sair sem ser visto. Pela graça de Amun, essas eram todas elas. Mirabui, nesce! Me acertou, me despeçou! Mirabui, nesce! Me acertou, me despeçou! Você, então você voltou. Vim trazer justiça. Morro com tanto por fazer, mas tão perto de trazer ao mundo o reino perpétuo dos fortes e virtuosos. Virtude? A Câmara nos dará o poder dos deuses! O que é um menino? O que é um menino? Papo? Foi quase! Ei, vamos lá, mais uma. Tá bom. Ei, ei! Bem, posso tentar. Assim vou pegar dois. Claro. Bem... Isso. Forte. Pronto? Sim. Ah, você me fez errar, seu. Camo, vem cá. Uma caverna de hienas. De verdade? Sim. Ah, vá em frente. Você vai adorar. Acho que tem 16 hienas e elas são de dar medo. Bom, quer saber? Eu prefiro ir caçar com o papo. Você sempre fica com medo. Ora. Ei, ei. Vamos caçar de verdade. Hã? Tudo bem. Vamos, vamos. O que vamos caçar? O oráculo quer o couro de um íbex macho para a cerimônia. Você estará bem ao lado do faraó. Não é, Bayek? Você é um medjai. Quando eu for medjai, vou ficar ao lado do faraó. Você é um medroso. Nunca vai ser um medjai. Não é verdade. E a caverna das hienas? Cale-se. Chega, vocês dois. Essa areia é tão quente nos pés. Às vezes eles pegam fogo. Te ajuda a andar rápido. Quero ver meus pés pegando fogo. É em frente. Posso ir junto? Sua mãe está esperando você. Certo. Te vejo na cerimônia, Ramon. Tchau, Tienzira. O rebanho fica por aqui. Mas só um macho não serve. Tem que ser o líder. Qual deles que é? Grande. Com chifres enormes. Silêncio. Faça como eu. Senu. Senu. Vem até aqui. Por que está chamando a Senu? Tienzira me disse para roubar as penas da Senu, para a minha cerimônia da pesagem me levar aos campos de juncos. Anubis pesa o seu coração com uma pena. Você não pode interferir nessa cerimônia. É sagrada. Essa é a minha parte, Ramon. Se abaixa. Vou nos avistar se não formos com uma mão. Deus me abençoe. Acertei! Isso machuca ele? Uma flechada bem no coração praticamente não dói. Vamos pegar a pele. Vamos levar isso para o oráculo antes que escureça. Um dia, quero conseguir acertar uma flecha no sol. Você vai conseguir. A sua flecha vai ter que virar a Senu. Imagina! Eu poderia caçar qualquer coisa se todas as flechas fossem Senus. Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso! E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo? Como meu filho e futuro medjai, sim. Papo, o que é que um medjai faz? O primeiro medjai foi um protetor do faraó. Mas ser um medjai hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito. Proteger não só eles, como seu bem-estar. Ah, papo, quero tanto ser medjai um dia. Você sabe todos os segredos de Siuá. E se eu não conseguir me tornar um medjai? Mas é claro que vai. Você é meu filho. Mas fico com medo. Eu tento ter coragem. Mas às vezes é difícil. Espera. Nós vamos por aqui. Quando eu tinha a sua idade. Às vezes ficava com medo também. Seu avô era um medjai bem conhecido. Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor. É? Um dia, ele me trouxe nessa trilha. Lá em cima. Ele me disse uma coisa. Foi só uma palavra. Ela me mudou. Uma palavra? Eu venci o meu medo. Sabia que podia fazer o que fosse preciso. O que ele disse? Eu te digo quando a gente chegar. Qual palavra que seu pai disse? Pula. Não pense tanto. Pula. Sim, Papo. Acredite. Você pode. Sim. Eu posso. Então pula. Volta aqui. Você não está pronto. Vou pular, Papo. Eu consigo. Cala a boca, seu merdinho. Imundo. Ajuda. Socorro. Eu, Chen Zira. Quieto. Eu disse. Corre para casa, para sua mãe. O Chen Zira vai ficar bem. Vou cuidar disso. Medjai, Paiek. Vai. Agora. Estou com medo. Não quero ir sozinho para casa. Remo. Faça o que eu disser, filho. Vai. Medjai, Paiek. Sim, eu sou o Medjai aqui. Quem me procura? Guarde a sua arma e me acompanhe. Você tinha dito que só ia falar com ele. Vem. Quem é você para me dar ordens? Seu merda. Não temos tempo a perder com você. Não tem 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 tempo a perder com você. A CIDADE NO BRASIL 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 Não Acabou o tempo Falem Temos que ir agora Vou arrancar o coração do garoto Espera Ele não vai ter chance na outra vida Não, 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 eu posso falar, eu falo, eu vou falar Ele só quer ganhar tempo, o que é isso? Para, isso é loucura A serpente, considera isso, a sua resposta Não, não, eu... Não, 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 não Ah, calma a boca Pensamos que estava morto Você nem pôde salvar o próprio filho Você não é ninguém Pai é de nada Pai de ninguém Aqui, o seu ninguém Que o oculto te receba O senhor do Duarte te espera Bom trabalho, meu amigo Nosso herói voltou Trouxe alegria a Siuá Melhor eu ir para Alexandria Preciso ver a Aya Não tenha tanta pressa Siuá precisará do seu Medjay E você é o protetor aqui É um prazer ajudar Venha me ver quando estiver pronto para partir Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade Não, 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 não Não, não, não A CIDADE NO BRASIL